A polícia viu agora, agora foi um pouquinho antes do almoço, bem na hora do almoço para ser mais preciso, foi para o Vista Bela e lá localizou um carro roubado e quatro pessoas foram encaminhadas para a delegacia. Policiais civis da 10ª Subdivisão apreenderam dois menores de 17 anos e os maiores presos, Alan Matheus de Souza Silva, 19, Gabriel Rodrigues, 18, acusados de receptação. Eles estavam no residencial Vista Bela, zona norte de Londrina, com carros furtados. Nós tínhamos informações da possível participação de um desses indivíduos detido em outros crimes aqui na cidade. Fruto desse acompanhamento, nós acabamos por identificar essa situação de flagrante, que eles estavam na posse desse veículo produto de crime. Nós percebemos aqui que essa situação de furtos e roubos de veículos é uma situação bastante agravada aqui no município de Londrina. Chama realmente a atenção esse volume de ocorrências. Fruto dessa circunstância é que nós estamos aí retirando os policiais do trabalho administrativo e colocando nas ruas para justamente investigar indivíduos e apurar indivíduos que estejam associados a esse tipo de crime. Falou, sabia daqueles carros roubados, furtados? Não sabia que era roubado, não. Você mora ali mesmo na Vista Bela? Moro ali, moro ali. Estava fazendo o que ali perto daquele carro, aquele trastorno? Não, tinha dado uma volta no carro ali da polícia, chegou aí e catou nós. Você não participou do furto ou roubo desses carros? Nada, não tem nada a ver, não tem nenhum movimento, sei lá. O Gabriel, sua participação aí, filho? Não tenho participação nenhuma, não. Estava passando pelo local também? Estava passando. Estava indo embora. Agora tem carro roubado, tem carro furtado, e se der reconhecimento, Gabriel? Pode, pode chamar, que não dá, não. Não vai dar reconhecimento? Cada dia melhor, hein?